Então, para começar vamos conversar, mas sem vertigem, esperemos com Diana Gomes da Silva, que não trouxe o seu avião, mas trouxe muitas histórias para contar. Um grande aplauso para a Diana. Olá Diana, bem-vinda. Muito bem-vinda, ótimo, obrigada. Bem-vinda Diana, começamos o programa em alta. Eu, principalmente, duas mulheres lindas logo aqui a começar. Uma loira e outra linda, não é? Diana, boa tarde, bem-vinda ao Portugal no Coração. Bom, se calhar vamos começar pelo princípio, porque a Diana é copiloto de aviões, de profissão, não é? E para além disso é instrutora. E gostávamos de saber como é que começou a sua paixão grande pelas... Olha, pelo ar. Pela aviação. Exatamente. Então, bom, eu sempre gostei de aviões. Isto é uma paixão que vem desde sempre, desde que eu me lembro. De miúda sempre gostei de aviões, de carros, de motas, sempre tive imensas motas. O meu pai sempre teve imensas motas. Por isso sempre fui muito... sempre tive relacionada com os esportes motorizados. Bom, depois quando fui crescendo, fui, inconscientemente, realizei-me, erradamente, que a aviação era uma profissão de homens. E quando eu era mais nova, eu tenho 25, por isso há 20 anos atrás, quando eu era miúda, era realmente uma profissão de homens. Com o tempo comecei-me a perceber que começaram a surgir algumas mulheres, na altura foi quando começaram a surgir as primeiras mulheres em aviação em Portugal. e resolvi, com 17 anos, que era mesmo isto que eu queria fazer, de vida. Inicialmente quis concorrer à Força Aérea, mas o meu pai, para me ajudar a ter um curso superior, fez um acordo comigo. Se eu tirasse o curso superior de jornalismo, me pagava, me oferecia o curso de piloto de linha aérea. Eu fiz os dois ao mesmo tempo, terminei os dois com 22 anos, à altura em que comecei também a fazer acrobacia aérea com o meu namorado, o que é hoje o meu namorado, com o João. O João, também já sabemos. Muito bem. Olha, por falar em João, eu também tenho um amigo, João Cardoso, também está a tirar o brevé, é assim que se diz? Exatamente. Para o que eu desejo, a maior sorte, grande João, vais ser um piloto, vais arrebentar com as nuvens todas. Exatamente. Mas, Diana, quando começou a tirar o curso, na altura ainda haviam poucas mulheres, ainda havia poucas mulheres. Havia, olha, na minha turma eu era a única e era mimada, tenho a dizer que os rapazes todos da minha turma me tratavam lindamente. Olha, não, não havia de tratar. Ah, também com esse aspecto. Com certeza. Os meus professores eram todos fantásticos, sempre me senti muito acarinhada, sabe, na aviação, sempre me trataram lindamente. E em acrobacia, aí sim, é que sou pioneira feminina, porque também já temos alguns, já temos cinco pilotos masculinos em Portugal, todos pilotos fantásticos de acrobacia, mas como mulher, sim, sou a primeira. Diana, mas a acrobacia, quando falamos da acrobacia, falamos mesmo daquilo que às vezes se vê na televisão, para que as pessoas lá em casa percebam, que é o avião literalmente, pernas para o ar e andar no ar como se andasse em terra. Exatamente. Mas esse curso não pode tirá-lo em Portugal, pois não? Não, esse curso, eu comecei a fazer cá, como lhe disse, durante o curso de instrutora faz parte de algumas atitudes anormais, ou seja, o avião andar ao contrário, pernas para o ar, fazemos uns loopings e essas coisas, para quem não percebe assim muito bem. É realmente simpático. E depois comecei a fazer cá com o João, o avião era um bocado limitado, comecei a voar com alguns pilotos de cá, nos aviões deles, mas como acompanhante, só a ver se gostava ou não. E há um ano atrás, já estabilizada na minha vida profissional, porque a vida profissional estava à frente sempre deste sonho, não é? Claro. Porque apesar de achar que as pessoas têm que seguir os sonhos, a vida profissional é importantíssima. Sem ela não podia ter seguido o sonho da acrobacia, não é? Por isso já estabilizada na SATA Internacional, com o copiloto de 320, resolvi ir para os Estados Unidos, onde fiz um curso de acrobacia intensiva com o João, as fotografias estão a passar, são exatamente... Sim, nós temos estado a ver. Na academia, a meu ver, o melhor piloto de acrobacia a nível mundial, que é o Shantaker, um americano, foi campeão durante nove vezes e é uma pessoa fantástica, onde me desloquei para fazer o curso. Quando regressei, vi-me, enfim, tive alguns entravos, como não tinha avião, não tinha sítio para treinar, isto, acrobacia, não se empresta um avião de acrobacia. Claro. Como é de... Podia ter falado comigo. Pois. Tenho lá o meu parado. Vem agora de inspeção, ali está parado. Fica combinado. Não vou falar no céu, mas vamos os dois juntos falar no meu. Está bem. Então não vamos. Ora não. Então, aliás, a Diana, para treinar, chegou a ir para as praias, onde começou a dar... Acabou por ser um espetáculo de borla para todas as pessoas que estavam na praia, não é? Exatamente, exatamente. E este verão, principalmente, vai acontecer isso com certeza. Em que praias? Que é o facto de eu treinar este verão. Que é para o Marcos de Londres, eu conheço. Em qualquer praia onde me queiram, eu não me importo, nada de ir treinar para lá. Neste momento eu faço mais voos em Santarém, que é onde está o meu treinador, a pessoa com quem me tem acompanhado mais e com quem eu tenho evoluído imenso, que é o Pedro Góes, que também é o meu comandante na SATA Internacional e é um pioneiro também da aviação croática em Portugal, e é onde eu tenho treinado mais. Mas este verão vão me ver pela costa inteira, de certeza absoluta. Sim, senhora, é quando viremos já. No meu avião amarelo. Ai, o avião é amarelo. Muito bem. Portanto, perguntar-lhe se tem medo é uma coisa, é uma pergunta completamente descabida, não é? Absolutamente nenhum. Tenho respeito, isso temos que ter todos, não é? Mas a acrobacia é muito segura, sabe? Nós, para cada meia hora no ar, passamos 3, 4, 5, 6 horas no chão a treinar, a pensar, imaginamos na cabeça, fechamos os olhos, vamos assim para uma caixa que nós desenhamos no chão, fazemos as coisas de olhos fechados, depois quando chegamos lá acima correu tudo exatamente como nós planejamos cá em baixo. Como é que se sente uma mulher realizada? Ai, completamente. Sim. E que conselho é que gostaria de deixar às outras mulheres que nos estão a ver e que se calhar por algum pudor não deram o passo em frente por achar que era uma profissão de homens. Olha, eu acho que nós temos é que ser felizes, eu sou felicíssima hoje em dia e costumo dizer que me pagam para fazer uma coisa que eu adoro, por isso mesmo que não me pagassem a sério o que eu fazia, eu era piloto, linha aérea, era pilota, acrobata, fazia tudo na mesma. O conselho é que eu acho que as pessoas têm que ser felizes, sabe? E têm que seguir os sonhos, têm que seguir em frente, apesar de muitas vezes têm que se abdicar de uma data de coisas. Que foi o meu caso. Muito bem. Diana, um dia que vai viajar e oiça, o comandante Diana Gomes da Silva deseja a todos, eu peço ao hospedeiro para ir falar consigo, só para lhe dar um beijinho. Com certeza, claro que sim. Está bem? Exatamente. Apesar de ouvir ali, sim. Vou ao Toninho, com certeza ao meu grande amigo Toninho. Exatamente. Muito bem, Diana, me foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. É um prazer, obrigadíssimo. Esperamos de encontrar-nos mais vezes, está bem? Estou bem. Obrigada. Um grande abraço. Diana Gomes da Silva. Obrigada.